Olá, Patice! Tudo bom com vocês? Aqui é a Pathy e eu estou aqui no Paraguai, ó, na frente da Casa Americana. Pois é, faz tempo que eu não faço vídeo aqui pra vocês e eu vim mostrar um pouquinho pra vocês o setor de casa pra vocês, o setor de cozinha, casa, ver o que tem de bonitezas aqui na Casa Americana. Olha quanto tempo que eu namoro, posso ter uma coisinha ou outra no Instagram pra vocês e eu queria tanto compartilhar as bonitezas dali. Chegou a hora, vamos ver, vamos ver! Então bora lá conferir a Casa Americana. Se vocês procuram fetisqueiras, Casa Americana é o lugar. Ai, olha só essa em formato de Mickey, olha que coisa mais linda! E é super baratinho, ó, 4,70. Olha só, bota molhinho aqui, pãozinho aqui, sei lá o quê. Três diferentes, ou assim, ó, 8,90, 6,30, muito legal! Tem algumas outras coisas pra casa aqui, ó, quem gosta de coruja? Olha só que bonitinho esse conjuntinho! 22 dólares. Tem muita coisa aqui que tá com desconto, assim. Aqui mesmo tem, pra lado de lá, tem uma placa falando em 20%, então às vezes é bom saber, né? Ai, olha só, e esse daqui conjuntinho aqui e aqui, que legal! Açúcar, café, chá, ai, muito bonitinho! Sal, pimenta, olha só, muito legal! Esses daqui, ó, pra molhinho individual. Esse daqui eu acho que eu já mostrei lá embaixo, na parte do outlet, né? Esses daqui, ó, então tem muitos tipos, assim, ó, pra petisquinhos, ó! Nossa, e é muito baratinho esses conjuntinhos aqui, ó! Muitos tipos, olha só, muitos, muitos, muitos tipos! Olha só esse conjunto! Olha que maravilhoso! Nossa, pra você servir milhões de tipos de amendoins, de coisinhas... Ah, muito chique, gente, com tábua ainda, muito legal! 33 dólares isso! Esse aqui, ó, olha que amor! Em formato de coração! Nossa, 12 dólares! Muito, muito bonito, ó! E esse aqui é meio abstrato, né? Ó, parece que até que ele nem é pra servir, mas... Né, parece que ele é raso, mas ele não é, ó! Ele tem a profundidade pra você servir as coisinhas, ó! E parece uma obra de arte, mas não, ele é pra servir coisinhas! Olha só que interessante! E é 8 dólares esse! Tem muitos, muitos tipos aqui, ó! Esse aqui também é legal, olha só! Dá pra servir vários tipos! Muito legal! Muito legal! Ah, não, olha esse! Gente, que diferentão esse daqui! Nossa, que legal! Não, esse aqui, sabe o que é interessante? Se você fosse servir uma coisa que você... Cada um come individualmente, na sua combuquinha! E aí cada um retira a sua combuquinha pra... Sei lá, fica com... Sabe aquelas, tipo... Não finger food, mas assim, aí cada um tira a sua combuquinha daqui e fica comendo com uma colherinha? Ah, sei lá, eu fiquei imaginando uma coisa assim! Não sei se vocês me entenderam, assim, mas é... Uma coisa que eu acho linda são essas... Ai, não sei, pra quem gosta de dourado, né? Enfim, olha só! Tem um, aliás, pra quem gosta de dourado, um show aqui, né? Enfim, várias coisas mar... Olha só isso aqui! Maravilhosas! Mas isso aqui, eu já mostrei... Isso aqui que tá com 20%, ó! Eu acho maravilhoso isso aqui! Ai, tá, eu sei, é extravagante! Mas também é pra servir pechesquinhos, coisas assim, ó! E tá tudo com 20%, ó! Tão vendo? Olha só! Ai, eu acho bonito, gente! Ele não é... Não, aqui é loçaria, mas aqui não é vidro, tá? Tipo, não quebra, assim! Quer dizer, claro, se você jogar, tirar na parede, vai quebrar, né? Mas, enfim, olha só! E é assim, ó, é tipo assim, 50, 55 dólares, só que tá com 20%, olha só! Ai, não sei, gente, eu sei, é extravagante! Não é todo mundo que gosta, né? Aí você serve coisas dentro, no meio... No meio não, dos lados! No meio, é dentro! No meio, dos lados! Olha esse daqui! Olha só! Ai, não sei, se vocês acham muito, tipo assim, muito arabesco, assim, né? Não é todo... Olha, tipo, fruteiro, eu não sei, acho que é meio fruteiro isso aí, né? Claro que vai muito da decoração de cada um, né? Não é com a casa de todo mundo que combina! Mas, se você, tipo assim, tem uma casa de ouro, digamos assim, 29, 40, 36... Ai, ai, gente, olha isso! Olha isso! Olha isso aqui! Não, ai, gente, não sei, eu tenho... Eu sou meio carregada... Olha, tem prata também, ó! Eu sou meio carregada nos luxos! Tipo assim, apesar de eu ser meio fofinha, gostar de umas coisas assim, meio... Tipo assim, né? Ai, tudo cheio de ursinhos carinhosos! No fundo, no fundo... Era pra eu ser das Arábia, meio... Inxalá, rica! Eu tenho um gosto das riquezas! Olha que coisa mais linda isso aqui, ó! Olha só! Olha que coisa mais linda! Olha! 59 dólares! Tem umas coisas... Olha isso aqui, ó! Olha! Olha! Não, tem umas coisas muito lindas aqui! Os vasos da China... Aliás, os vasos da China tem vários, sabe? Decoração tem várias, várias, várias! Eu sempre falo pra vocês dos conjuntinhos de banheiro que tem aqui, que tem umas coisas muito bonitas, né? Já falei pra vocês que tem uns bem chiques, bem lindos, assim... Então, ó... Já falei pra vocês que... Muito, muito, muito lindos, assim... A cara da riqueza! Olha só! São lindos! Tipo assim... Muito chiques... Muito chiques, muito chiques mesmo, assim, ó! Tem uns mais, assim... Mais simples, mais foraz... Mas, assim, né? Mas tem uns muito lindos, muito rebuscados, assim, sabe? Ó! Acho muito bonitos! Mais, assim... Românticos, sabe? Tem... Decoração na casa, assim, é muita coisa! Olha só! Olha, pensa bem! Olha só! Não tem só coisa dourada, dourada, dourada! Não! Tem coisas coloridas também! Coisas assim, sabe? Tem coisas assim! Pessoas normais! Olha só! Esse daqui é mais romântico, assim, ó! Olha! Nossa! Muito lindo! Muito, muito lindo! E eles têm uma média, assim, ó! Tipo 40 dólares... 35 dólares... 40 e poucos... Mas eles têm desconto, assim! Tem valores... Assim, que vão... Sabe? Tem desconto! Olha só! Cada peça linda, assim... Olha só uma sampulheta! Muito... Olha... Não! Olha essas maçãs aqui! Olha só! Essas maçãs, tipo... Biscoteca! Não... Olha essas ampulhetas aqui, ó! Gigantes! Olha só! Gigantes! Gigantes! Não sei se dá pra ter noção do tamanho! Essa aqui é 20 e poucos dólares! Isso ali não tem preço! Olha só! Olha só essa pera gigante aqui, ó! É muita coisa! Muito linda mesmo! Ai, eu quero mostrar um de banheiro pra vocês, que é de oncinha! Que eu acho lindo! Esse de oncinha! É muito lindo! Olha só! Esse daqui também... Tipo assim... Versace, digamos assim, né? Muito! Esses dali também, ó! Ai, tem um de cavalinho também que eu acho maravilhoso! Eu já mostrei ele no Instagram pra vocês! Ó! Esse aqui! Já mostrei esse pra vocês no Instagram! Esses pôs do gênero e banheiro são lindos! Ah, esse daqui que é tipo Versace, ó! Ó! Já que eu tava falando em ampulheta, né? E essas ampulhetas diferentonas aqui, ó! Gente! 35! Eu tô falando os preços da etiqueta, né? Como eu falei, assim... É que sempre rolam uns descontos, né? Então é difícil eu falar preço aqui! Olha que lindas essas térmicas aqui, ó! Garrafas térmicas! Tem cada garrafa térmica ali maravilhosa no Paraguai, que é difícil escolher, né? Aqui uma média de 25, 27 dólares essas garrafas! Olha só! Tem muita bandeja bonita aqui também! Os conjuntinhos aqui de 17 dólares! Olha isso daqui que coisa mais linda, né? Ó! Inchalá! Vou ver chegar no dourado aqui, né? Essas iram! Chegado no dourado! Olha só! É muito brilho! Olha os elefantes! Prataria, enfim... É bastante coisa! Olha só que coisa mais linda essas peças aqui, ó! Gente, eu amei essas daqui, ó! Essas daqui em croada, em pedrinha aqui, ó! Eu amei! Amei, amei! Olha essa daqui! Olha que coisa mais linda! E uma peça dessa daqui? Uma média de 130, 32 dólares! Olha que linda! Olha que linda! Tem valtras, assim, de pérola! Olha só! Colocando a mão aqui, pra vocês terem uma ideia de... Olha só esse daqui! É... Brilho, né? Brilho! Muito ouro! Olha só! Olha! Quem gosta de brilho, né? As peças bem bonitas aqui! Olha só esse daqui! Que interessante! Olha esse cachorro! Olha! Olha só que bonito esse bebê! Nossa, e esse daqui, segurando pelas mãos aqui? Olha só! Peça bonita! 24, essa peça! Bonita, né? Não sei se terem uma ideia, né? Não sei se terem uma ideia, né? Olha só! E esse abacaxi? Ai, gostei dos elefantinhos, ó! Olha! 28, olha só! Olha que bonitinhos! Não é caro, né? Eu não sei! Eu não acho que seja, assim, tão caro! É que eu uso como parâmetro quanto custaria, assim, em umas lojas finas de decoração no Brasil, né? Ai, os caras enfiam a faca, né? Então, fica o meu parâmetro, assim, né? Olha a estátua da liberdade! 50 dólares esse conjuntinho aqui da estátua da liberdade! Esse eu não achei barato, não! Essa aqui eu mostrei pra vocês! Esse aqui tem lá no outlet, né? Lá embaixo! Por um dólar! Com aí o coisinha 10 dólares aqui em cima! Os copinhos de plástico, assim, ó! Parece aqueles copinhos de bambu, né? 2 dólares e 30! É o conjuntinho? É o conjuntinho, ó! Acho que é! Parece que é! 50 centavos cada! Essas placas que eu acho maravilhosas eu também mostrei no Insta! Olha que linda! Essa aqui é 30 dólares! Ai, eu acho maravilhosa! E essa aqui é 25 dólares! Ai, gente! Eu amo essas placas de Las Vegas! Olha aqui! Aí tem outras aqui! Uma coisa que eu amo aqui, que sempre tem muito, são essas canecas da Starbucks! Eu amo as canecas da Starbucks daqui! E elas não são muito caras, não! Não é? Deixa eu ver se eu acho o preço aqui! Ah, 4 dólares! Ah, 4 dólares, enfim! Não são muito caras! E é de colecionar as canecas daqui da Starbucks! São maravilhosas! E agora eu vi a primeira vez que eu vejo essas da Hello Kitty! Enfim, tem que estar sempre variando aqui as coisinhas da Starbucks! As coisas de casa aqui da Casa Americano são muito legais! Tem muita coisa legal e tem que dar uma pesquisada aí pra ver a questão de preço! Ai, a gente tem esse daqui, ó! Exatamente esse conjuntinho aqui! Tá 16 dólares! Exatamente esse aí! Olha esse conjuntinho aqui! Ai, olha que textura bonitinha! Olha só que diferente que ele é! Vem com as colherinhas penduradas, o açucareiro! Olha só! Os pratinhos, o bulezinho! Tudo pendurado, ó! Olha que bonitinho! Ó, que amor! 44,20! Que legal! Mais quadrinhos aí, ó! 20 dólares, aquele lá em cima! Esse aqui, 19 e pouquinho! Embaixo! Olha que bonito aqui! Olha só que peça interessante! Tem muitas peças legais aqui, gente! Muitas bandejas também, ó! 40, essa aqui! As galinhas, quem gosta de galinha! Tem bem bonitas, aquelas galinhas! Acabamento delas, coisa mais linda! Jardim Zen, 11 e pouquinho! Gente, eu adoro esses jardins, hein! Uma gracinha! Não sei, vocês acham fora de moda? Eu ainda acho bonito isso daí! Tão lindinho! Quadrinho, 8 e pouquinho! Enfim, gente! Acho que deu pra ter uma noçãozinha, né? Das coisas que tem por aqui! De casa, né? Ai, não mostrei essa sopeira aqui! Olha só que linda! Também de pendurar, ó! É uma sopeira, né? 62 dólares! Olha que bonita! O suporte não é tão interessante! Assim, é uma madeira simples! Mas olha que interessante! 62 dólares! Que legal! Olha só! Será que... É essa aqui, ó! É esse mesmo! É essa que tá aqui do ladinho, ó! Que tá mostrando como que fica, ó! É xicrinha e ela... E ela... E você coloca a velinha ainda ali, ó! Pra deixar aceso! Gente, não pega fogo nessa madeira? Ai, que medo! Gente, que perigo! Mas eu achei o máximo! Nossa, muito bonita a peça, né? E não é cara, né? Tem várias peças aqui, ó! Mas algumas pecinhas interessantes aqui, ó! Ai, isso é tipo... Como é que chama isso aqui? Roxo, roxo, roxo! Esqueci o nome disso aqui! Você sabe falar isso aqui! 36 dólares, 47 dólares! Desses que vocês... Ai, que pesado! É tampa de vidro também, né? Tampa de vidro! E aí deixa as velinhas acesas ali pra deixar a comidinha quentinha pra servir na mesa, com suportezinho! Que delícia! 47 e 36 dólares! Que delícia! Isso aqui eu também... Olha que peça interessante! 26 dólares! Como é que você... Olha! Gente, o que... Ai, que peça interessante! E será que é o quê? É tipo uma saladeira? O quê? Vocês sabem pra quê que serve isso? Tem uma função específica, assim? Fiquei bem curiosa! Vocês conhecem? Eu não conheço essa peça! Fiquei bem curiosa aí! Vocês conhecem? Ai, olha que lindo! Gente, 220 dólares! Não é barato! Mas olha que coisa mais linda! Gente, que coisa mais linda de passarinho! Ai, gente, é caro, né? Aquela que tem azulzinha ali também, uma outra! Essas peças aqui não são baratas! Essas 300 e 64 dólares! Essas estão bem carinhas aqui, ó! São então os conjuntinhos aqui que não... Ah, isso daqui também é uma coisa que eu acho bem legal! Que tem aqui, ó! Que são essas canecas, ó! Essas canecas tipo assim, austríacas, sei lá, né? The Shop... Sei lá! Ó, Áustria! Tá até escrito Áustria aqui, ó! Enfim! Tipo coisa meio alemã, assim! Ai, eu acho tão lindo, ó! 7 dólares! Uma época tinha muitas, muitas dessas canecas aqui! Agora já não tem tantas! Então eu postei há muito tempo atrás... Olha pra pôr manteiga, que legal! 8, 10 dólares! Bem legal também! Enfim, gente, acho que era isso mesmo! E aí, o que você achou do que eu mostrei pra vocês da Casa Americana? Te assustou um pouquinho? Gostou das coisas que eu mostrei? Achou muito... Achou muito brilhante! Dourado demais! Achou muito caro! Mas enfim... É assim, né? Casa Americana não é lá aquele áureo, tempos áureos de antigamente, onde a gente se matava comprando... Mas ainda vale a visita, gente! Tem que dar uma bela de uma garimpada, mas eu acho que ainda tem várias coisas que valem a pena comprar ali! Como eu disse, quando a gente compara com as casas de decoração do Brasil, eu acho que ainda tem várias coisas assim... Que se você pensar bem, pensar bem... Pensa, pensa! Iam te enfiar a faca nesse mesmo produto no Brasil! Pensa bem! Então, ó... Tem coisas que vale a pena você comprar! Enfim, eu gosto muito da Casa Americana e eu queria muito compartilhar esses produtinhos com vocês! Espero que vocês tenham gostado! Se vocês gostaram, não deixe de comentar aqui o que vocês gostaram de ver, o que vocês querem ver mais... Seja aqui da Casa Americana ou de outros lugares do Paraguai... E é claro, não deixe de curtir esse vídeo e de compartilhar com seus amigos essa dica, tá bom? E eu tô esperando vocês no próximo vídeo! Um grande beijo e até a próxima! Tchau, tchau!